A nova regra do FGTS causou polêmica. Todos querem saber quanto, como, quando e onde podem resgatar o FGTS. Até quem não tem FGTS quer saber. Você sabe quem tem FGTS? Eu sou Viviane Ferreira, planejadora financeira CFP e eu vou te explicar tudo sobre a nova regra do FGTS. Antes, se inscreve aqui no meu canal, deixe o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais gente. O primeiro ponto que preciso esclarecer para você é quem tem direito ao FGTS? Trabalhadores pela CLT, trabalhadores rurais, empregados domésticos, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais. O FGTS é o fundo de garantia por tempo de serviço e ele existe para proteger o trabalhador no caso de uma demissão, sem justa causa e ele é como uma reserva de sossego de emergência que ele tem para se manter por um período, nesse período que ele está procurando emprego. E a conta ela é vinculada a um contrato de trabalho registrado, CLT. Então, a pessoa pode ter mais de uma conta de FGTS, ou seja, a conta ativa do trabalho atual e a conta inativa dos trabalhos anteriores e que ele não tenha sacado FGTS. Mensalmente, o empregador ele deposita 8% do salário de cada funcionário no FGTS. No caso do trabalhador doméstico, que antes nem tinha FGTS com a revisão das leis trabalhistas recentemente, agora tem FGTS e ele é feito um recolhimento de 11,2% do salário. Gente, esses depósitos eles pertencem ao funcionário, que pode resgatar em momentos específicos e é aqui que entra a nova regra. É importante lembrar que, esse depósito, esse depósito não é um desconto do salário, é um depósito a mais, uma obrigação do empregador da empresa que te contratou. Quanto que rende o dinheiro do FGTS? Essa é uma pergunta importante, porque rende a muito pouco, rende a 3% mais a TR, que é a taxa referencial ao ano, e essa TR, ela tá zerada nos últimos anos, ou seja, rende a 3% ao ano, muito pouco. E desde 2016, tem também uma distribuição de 50% do lucro do FGTS do ano anterior. Em 2018, com esse acréscimo, o FGTS rendeu 5,59% no ano. Só para efeito de comparação, a poupança rendeu ano passado 4,62% investimento e a renda fixa 5,45%. Então, antes rendia bem menos que a poupança, rendia 3% ao ano, e desde 2016 melhorou um pouco com a distribuição do lucro, que ajudou bem. Como se já não bastasse as dúvidas sobre o saque do FGTS, foi anunciado que a rentabilidade do FGTS vai aumentar. E essa distribuição de lucro, que antes era de 50%, vai passar para 100% a partir de 2019. Nesse caso, a estimativa é que o rendimento saia de 5,59% ao ano para 6,2% ao ano. Até que enfim, gente, até que enfim, o FGTS vai render alguma coisa. Agora, isso quer dizer que vale a pena deixar o dinheiro lá? No meu ponto de vista, não. Principalmente pelo fato de que você tem acesso ao seu dinheiro e possa investir em outras coisas. E sempre continuando com o papel do FGTS, que é ter o dinheiro em caso de desemprego e também de outros imprevistos, como doenças graves. A nova regra de SACS tem o objetivo, que é injetar dinheiro na economia. Mas sempre prejudicar aqueles que usam o FGTS para a compra da casa própria. Porque você sabe que os financiamentos para a compra de casas do programa Minha Casa Minha Vida usam os recursos do FGTS para financiar. Vamos entender, então, a nova regra para SACS. Vou deixar bem claro para você, gente, que são duas regras diferentes. A primeira regra é o programa SACS certo, que contempla o SACS imediato de R$500,00 por conta ativa ou inativa. Se tiver duas contas, pode sacar até R$500,00 por cada conta. Não depende se você tem o mesmo CPF nas contas. Não depende, é pelo número de contas. A segunda regra é o programa SACS aniversário. Aqui você precisa estar atento. Esse programa é para você optar se quer resgatar um percentual do saldo uma vez por ano no aniversário ou se você prefere poder resgatar tudo, todo o saldo que você tem no FGTS caso você seja demitido do seu emprego. Veja bem, se você optar pelo resgate aniversário, se você for demitido, você não vai poder resgatar todo o FGTS, todo o seu saldo lá do FGTS. No aniversário, você vai poder resgatar um percentual somado a uma parcela adicional de acordo com o saldo que você tem lá no FGTS. Saldos menores resgatam um percentual maior e também uma parcela adicional menor. E saldos maiores resgatam um percentual pequeno e uma parcela adicional maior. Por exemplo, se você tem um saldo de mil reais lá no seu FGTS, você vai poder resgatar 40% do valor mais a parcela adicional que para esse saldo é de 50 reais. Então no total você vai poder resgatar 450 reais. Agora, se você tem um saldo alto acima, por exemplo, de 20 mil reais, mais você vai poder resgatar só 5% do valor mais uma parcela adicional de 2.900 reais, ou seja, seria de 3.900. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a tabela com o percentual e as parcelas adicionais de acordo com a faixa de saldo que você tem lá no FGTS. Quem optar pelo saldo aniversário vai poder ainda usar o saldo para compra de imóvel ou para pagar dívidas de financiamento imobiliário. Ou seja, essa regra não muda. Vamos falar agora de prazos. O programa Saque Certo, que é o saque dos 500 reais, quem tem conta na Caixa Econômica Federal vai receber esse saque automaticamente na sua conta lá na Caixa. Então, fique atento, fique de olho para ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Se ele entrar na conta e você não vê, já vai embora. Agora, quem não tem conta na Caixa vai seguir um cronograma que vai ser divulgado no dia 5 de agosto. O que se sabe é que esse saque vai ser de setembro até março, setembro de 2019 até março de 2020. Já em relação ao saque aniversário, você deve avisar na Caixa Econômica Federal a sua opção se quer o saque aniversário ou se você não quer o saque aniversário e poder resgatar tudo em caso de demissão. Você vai precisar avisar isso a partir de outubro. O saque aniversário começa em 2020. A grande polêmica é o que as pessoas vão fazer com esse dinheiro que eles estão resgatando e que eles vão receber desse saque certo, esses 500 reais por conta. Vão pagar dívidas? Vão consumir? Ou vão investir? A aposta para movimentar a economia é que seja no consumo. Mas se a pessoa tem dívidas, o melhor é ela usar para pagar as dívidas. E se não tem dívidas, eu recomendo manter o dinheiro com o mesmo propósito que você já tem no FGTS que é investir e poder ter uma reserva no caso de imprevistos. A vantagem de tudo isso, gente, é que finalmente o FGTS vai render mais. Então quem tem saldos altos no FGTS não precisa mais sofrer pensando que o dinheiro não rende nada. Pelo menos enquanto a taxa de juros continuar baixa aqui no nosso país. Gente, deixa aqui para mim as suas dúvidas, os seus comentários sobre o FGTS que eu vou te responder. E deixa aqui também o que? O seu joinha, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos e se inscreva no canal. Porque quanto mais inscritos, mais gente a gente consegue atingir com essas informações gratuitas. Obrigada e até o próximo vídeo.